Bom dia, está começando mais um programa Viva Bem, o programa que faz com que você viva cada vez melhor. E para viver bem, nada como manter a saúde em dia, com o Minuto Milhas. Dicas de saúde para o couro cabeludo. Salão Cléo Pacheco tem a dica. Oi, eu sou Thalita, eu vou dar a dica de presente d'água de cheiro para você. Eu sou a professora Emanuele Ramos, da Academia Curvas. E a nossa dica de exercício de hoje vai ser uma ginástica aeróbica. Vai ser o Body Combat. E para você, mulher vaidosa, dicas de acessório com a Território. Nesse primeiro bloco, o Salão Cléo Pacheco dá dicas importantes para manter o seu couro cabeludo saudável. Definitivamente, os cabelos são a moldura do rosto. Sabendo disso, toda mulher se preocupa com eles. Hoje, no Salão Cléo Pacheco, a Lisiane Barros, que entende tudo sobre eles, vai nos explicar um pouquinho como manter o nosso cabelo sempre limpo, saudável e hidratado. Lisiane, muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço a oportunidade. Eu queria muito entender algumas coisas sobre cabelo. Existem sempre mistérios, porque na verdade, cada mulher tem um tipo de cabelo, né? Isso, com certeza. Eu queria entender um pouquinho sobre crescimento, né? Saúde dos cabelos. Que tipo de dica você dá para que os cabelos continuem crescendo, mesmo ao longo do tempo? Então, Ana Paula, é o seguinte. A saúde dos cabelos depende muito do couro cabeludo e de cada pessoa. Cuidados, uma boa lavagem, um bom shampoo, tá? Cabelos quimicamente tratados, com química, relaxamento, coloração, ele requer mais cuidado, né? Porque os fios ficam frágeis, eles ficam um pouco alcalinos, então você tem que usar um pH ácido, um produto de pH ácido, que se encontra nos shampoos colo, neutralizantes e condicionadores, tá? Mas se você colora o cabelo a cada 15 dias ou uma vez por mês, você tem que fazer uma boa hidratação com o cabelo para fechamento das cutículas. Falando agora de saúde dos fios e crescimento capilar, que tipo de sugestão você dá para as pessoas usarem em casa? Tem que ser feita uma avaliação primeiro, tá? Porque um cabelo bem cuidado, ou esteticamente, ou clinicamente, tem que ser tudo avaliado, tá? Às vezes a pessoa chega com queda de cabelo, às vezes é estresse. Falando de cabelos oleosos, couro cabeludo oleoso, vocês têm alguns produtos que vocês recomendam que de fato fazem efeito? Com certeza. Olha, aqui a gente tem uma linha de produto muito bom, que chama-se Paul Mitchell, que é a Tutrin, ele age no couro cabeludo, ele é canforado, entendeu? Ele dá assim uma certa... ele dá um geladinho no couro cabeludo porque ele contém a arnica, entendeu? E é uma marca muito boa da Paul Mitchell, que é lavagem, ele acalma o couro cabeludo, ele age na corrente sanguínea e tem também um condicionador. E ele é especificamente para homens e para mulheres que têm cabelos oleosos, que têm queda de cabelos, entendeu? Ele é maravilhoso. Agora nós vamos mostrar uma lavagem passo a passo, como manter os cabelos hidratados, como fazer a sepsia do couro cabeludo e mostrar a limpeza de um couro cabeludo muito oleoso, tá? Nós vamos usar a linha Tutrin, né? Que é da Paul Mitchell, muito boa, tá? Então, primeiramente, nós vamos molhar bem o cabelo, né? Nunca colocar o produto direto no couro cabeludo, sempre colocando na mão, tá? Depois, dá uma esfregadinha, aí é que a gente coloca logo no couro cabeludo, no cabelo todo, tá? Sempre em pouca quantidade, não precisa muito, porque esse shampoo é bem concentrado. E você vai fazer isso aqui, ó. A gente faz esse movimento aqui no couro cabeludo, que aqui ativa a grândula sebácea, que é a responsável pela oleosidade do couro cabeludo, né? Aqui a gente tá ativando a corrente sanguínea também, do couro cabeludo da cliente, tá? E, às vezes, tem situações que tem que passar três vezes, tem situações que tem que passar duas, mas sempre nesse movimento aqui, ó, tá? Sempre com a ponta dos dedos, não com a ponta da unha, a ponta dos dedos suavemente em todo o couro cabeludo. Tá? Depois que esfregar bem o couro cabeludo, a gente vai pras pontas. Também não podemos esfregar muito, é só sempre trazendo pra baixo, porque se você esfregar, você vai tá abrindo as escamas do cabelo. E o que a gente quer não é isso, a gente quer limpar só o couro cabeludo. Esse aqui é o hidratante. Em pouca quantidade, não muito, mas tem que ser de acordo com o tamanho do cabelo. Esfrega um pouquinho na mão e já passa aqui do meio pras pontas. No couro cabeludo, jamais. Até porque a nossa ideia aqui é tirar a oleosidade do couro cabeludo, né? Geralmente a gente deixa aqui um pouquinho, a gente também pode fazer uma esfoliação de couro cabeludo, né? Pega o produto e vai passando esfoliante. Pega o esfoliante, que é esse que eu tô usando aqui nas pontas, e pode ir passando no couro cabeludo. Lava com o shampoo primeiro, e depois, ó, passa pra fazer uma esfoliação, como se estivesse tirando as células mortas também do couro cabeludo. É importante lembrar que todo mundo, tanto homem como mulher, pode manter o seu couro cabeludo saudável. Não saia daí, voltamos em instantes com o Minuto Milhas. Estamos de volta com o nosso programa Viva Bem. Agora, fique ligado para o Minuto Milhas. Tchau, tchau. Se você que tá grávida acha que não pode fazer exercícios, isso não é verdade. Eu tô aqui com a professora Samira Domingues, e ela vai dar dicas pra você, futura mamãe, continuar se exercitando. Professora, então, mesmo grávida, pode fazer exercício? Pode sim, com certeza. Como diz a Máxima, né, gravidez não é doença. Então, é muito importante, é benéfico, tanto pra mãe quanto pro bebê, que a grávida continue a fazer exercícios na gestação. O que a gente pede é que ela passe, primeiramente, essa informação pro seu obstetra, que ela converse com o seu médico, que se não houver nenhum problema, se for descartado, se for descartado uma gravidez de risco, qualquer coisa do tipo, ela pode tranquilamente continuar a fazer a atividade que ela estava fazendo. Claro que vai ter uma redução na intensidade, uma redução um pouco até na frequência semanal, algum tipo de redução ela vai ter que fazer por conta da gravidez. Mas parar, jamais. Os exercícios são os mesmos, desde que sejam com menor intensidade, é isso? Exatamente. Por exemplo, a corrida. Muita gente pensa que grávida não pode correr. Não é verdade. O que você não pode fazer, se você nunca correu na vida, você não vai deixar pra começar a correr quando você tá grávida. Mas se você já corre, você já pratica a corrida, você não precisa parar de correr e passar pra caminhada só porque engravidou. Apenas vai dar uma reduzida, conversar sempre com o seu treinador, tem que estar sempre bem orientada por um profissional de educação física e você tranquilamente pode continuar, ser uma gravidativa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amanhã é o Dia dos Pais. Ainda em dúvida no que presentear, estivemos na água de cheiro e mostramos todas as possibilidades. Oi, eu sou a Thalita, eu vou dar dica de presente d'água de cheiro pra vocês. Para os homens que gostam de perfume amadeirado, a dica é o Amaury Jr. E pra quem gosta de perfume suave, o Atrativ também é uma ótima escolha. No Amaury Jr. a gente pode estar botando o gel pós-barba, o sabonete, uma toalha. Já do Atrativ eu posso fazer com a espuma pra amavear e o sabonete, também botando uma toalha. Na água de cheiro a gente tem outras opções, como o Florester, o Beats, o Atrativ Sport. Tem o Homem também, que é uma boa. O T-Vivo, do Lua Santana. Tem o kit montado com a Necessaire, o gel pós-barba, o shampoo e dois sabonetes. E é uma opção mais sofisticada, é o perfume Atrativ Sport, um desodorante, um sabonete e mais uma toalhinha. Agora eu vou mostrar pra você um produto aliado da sua saúde e do seu bem-estar. Aqui está, Hostel Power, um repositor nutricional ricamente balanceado. Traz em sua composição todos os nutrientes necessários pra uma vida saudável. Hostel Power não é um medicamento, mas oferece em sua fórmula componentes ricos em cálcio, ferro e magnésio, que contribuem na redução do mau colesterol. Hostel Power é um poderoso aliado na prevenção do diabetes, nos processos reumáticos e degenerativos, como artrite, artrose, osteoporose. Ajuda a combater o estresse e os problemas causados pela TPM e menopausa. Se livre destes males, não espere os males se instalarem. Comece a tomar já, Hostel Power. Sinta a diferença de uma vida saudável e bem cuidada. Hostel Power, uma grande defesa contra as doenças. Comece cedo, comece já, comece com Hostel Power. Ligue de segunda a sexta no horário comercial 32467430 e peça já o seu Hostel Power. No próximo bloco, acessórios para todos os estilos. Estamos de volta e agora para dar uma dica maravilhosa para você, mulher elegante. Dicas de acessórios na Território. 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 No nosso quadro de moda de hoje, a minha dica é acessório. Ele pode construir ou destruir o seu look. Então fique atenta para a dica da território de hoje. Excessos de anéis, pulseiras, brincos grandes e ou com franja, tudo que possa destacar o visual. Para as moderninhas, esse é o momento. Itens étnicos, colares over, brincos que tomam conta de toda a orelha e estão em todas as vitrines. Assim como bolsas exageradas. As mais clássicas não são esquecidas. Dourados, azul, verde escuro também estão em alta. Bolsas finas e de mão também. Dourados, azul, verde escuro também estão em alta. Aonde partiu? Dourados, azul, verde escuro também estão em alta. A CIDADE NO BRASIL Bom dia! Eu sou a professora Emanuele Ramos da Academia Curves e a nossa dica de exercício de hoje vai ser uma ginástica aeróbica. Vai ser o Body Combat, que é uma ginástica que envolve movimentos de artes marciais. Preparados? Afastem o sofá, a mesa da sala e vamos dançar. Afastem as pernas, deixem os pés fixos no chão, o quadril não mexe. É só o braço que vai na frente e vai na frente. Um e outro. Volta com um, solta com outro, solta com um, solta com outro. Mirem alguém na frente de vocês. É bem no nariz dessa pessoa. Solta, solta. Põe um pé na frente e um pé atrás agora e vai uma com uma e uma com a outra. Tá? Ó. Um, dois, três e pula a corda. Agora vamos juntar tudo, ó. Um, dois, três e pula a corda. No solta. Um, dois, três e pula. De novo. Um, dois, três e pula. Agora vamos amizade. Quatro. Um, dois, três e pula a corda. E a terceira com a última mão. Ó. Um, dois, um, dois, três e pula. Agora vamos sair do lugar, ó. Pra frente. E vai se pulando o corda. Quatro vezes. Um, dois, um, dois, a terceira e pula. Vem. Um, dois, um, dois, três. Cadê? Tira o pé de chão na hora de pula a corda. Um, dois, três e pula. Agora vem no queixo, ó. Embaixo. Debaixo pra cima. Debaixo pra cima. No queixo de abuso. Isso. Vai. Debaixo pra cima. Deixa esse braço duro. Agora vai trocar de perna. E é o outro braço que vem duas vezes na frente. E o outro que vai a terceira coisa. Um, dois, três e pula a corda. Um, dois, três e pula a corda. Um, dois e pula. Agora quatro vezes. Vamos nessa outra. Um, dois, um, dois, três e pula. Quatro vezes. Um, dois, três. De novo. Vem. Um, dois, três. Deixa esse braço na altura do ombro. Na altura do ombro. Pula a corda. Só pula. Gire uma lupadora. Pula a corda, tirando o pé dos novos. E volta saindo do lugar. Um, dois, um, dois, três e pula a corda. Pra frente. Um, dois, um, dois, três e pula a corda. De novo. Um. Desce. Quarta, pula. Pula, 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 pula. E vem pra frente. Um, dois, um, dois, três e pula a corda. Já pegou, hein? E... Pra frente. No nariz. Pega. De novo. Só posso incorporar a postura de lutador. Pula. A última, vem. Desce em. Pra frente. Desce em. Só posso afundar a corda agora. Pula, pula. Levanta agora. Esse jure. Sobe, 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 sobe. Aê! E se você quer conhecer a Curvas, a Academia da Mulher, aproveite que esse mês estamos com uma promoção. Male dois meses por apenas 99 reais. O arte que... Mas... Um... O programa Viva Bem fica por aqui. Desejo a vocês um feliz Dia dos Pais. Espero vocês no próximo sábado, querendo rever nossas matérias, YouTube e Facebook. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri